O dia das crianças está chegando e o comércio já começou a se preparar. O dia D deste sábado vai ser inteiro para os baixinhos e vai ter muita atividade divertida. Quem não puder vir até o centro da cidade também poderá participar das atividades que irão ocorrer em outros bairros. Teremos neste dia D um evento com três locais distintos. Nós temos tradicional aqui no centro, na avenida Marcolino Martins Cabral, do trecho da banca até o Bradesco, com a avenida fechada, com muitas atividades. Temos em oficinas, no estacionamento da igreja de oficinas, já estamos na terceira edição com o dia D em oficinas. E teremos agora a novidade que é o dia D acontecendo em frente à igreja do Maitali, na avenida Patrício Lima. No centro, a Sergal fará a distribuição de balões e guloseimas e terá a presença do mascote. No Sesc terá balões infláveis, piscina de bolinhas e brinquedos tradicionais. Em frente à Casa da Cidadania, será realizado o Recicla CDL. O bairro Oficinas também terá atividades em frente à igreja da comunidade. Terá a cama elástica, divulgação de projetos do Rótari, atividades com o grupo de escoteiros, campanha contra o câncer com o grupo Flores de Aço, venda de quitutes para ajudar o lar da menina e também o Recicla CDL. Na igreja do Maitá, a DR fará aferição de pressão, orientações de doenças sexualmente transmissíveis e escolinha de trânsito. E no quartel de bombeiros, terão oficinas com orientações de combate a incêndios. Assim como no dia dos namorados e dos pais, neste ano, o Dia das Crianças também terá pacotes de sorteio. Quem comprar até o próximo dia 14 nas lojas cadastradas estará concorrendo. Serão sorteados 10 almoços no Parque de Diversão do Beto Carreiro. Duas crianças irão ganhar 5 ingressos cada. Eles serão para a entrada no parque e alimentação para a família toda.